E aí galera, tudo beleza? Bom pessoal, com vocês aqui mais um vídeo do Bulldogs EDC. No vídeo de hoje, gente, eu queria falar um tema diferente. Eu até comentei com um inscrito recente aqui do canal que eu iria fazer esse tema. E eu vou falar uma coisa pra você, gente. Se você, algum dia, que tá me assistindo aqui, poxa, eu quero fazer conteúdo pro YouTube. Gente, eu vou falar uma coisa. Vai fazer agora em março do ano que vem 5 anos que eu tenho esse canal. O canal deve estar agora com quase 1.900 inscritos. Cheguei a 1.000 inscritos esse ano. Tá bombando pra caramba agora relacionado ao conteúdo armamentista, crescendo por volta de 100 inscritos por semana. Isso me deixa muito feliz. Mas é aquilo, você tem que ver. Você tá fazendo vídeo por quê? Porque você gosta ou porque você quer ganhar dinheiro? Eu faço porque eu gosto, mas é o que eu falo pra vocês. Quem tá assistindo, quiser ajudar o canal de alguma forma, aqui embaixo tem o meu Pix. Se quiser trocar uma ideia, fica à vontade. Se quiser ajudar o canal de alguma outra forma também, fica à vontade. Então, eu digo isso pra vocês por quê? Eu vejo muita gente falando, poxa, eu queria fazer um vídeo pro YouTube. Mas eu acho o tema legal, mas acaba que é um conteúdo que eu já vi pessoas falarem. Tá, vamos lá. Se alguém falar que a carroça é amarela, todo mundo é a mesma pessoa? Não. Pessoas vão falar de formas diferentes. Então, o tema que eu quero trazer hoje pra vocês... A arma tá aqui municiada, eu não vou esvaziar ela. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar o meu carregador e tirar uma munição pra gente poder estar conversando sobre esse assunto. Qual que é o assunto? Eu vou tentar focar um pouco mais aqui embaixo na câmera. Qual será o futuro do calibre 380? Primeiramente, eu vejo que muita gente desconhece os nomes do calibre 380. O 380, em alguns lugares ou por algumas pessoas, é considerado como 9mm curto. Ele é considerado por 9x17, 9mm brawling, 9mm short. Então, vocês podem ver que... Só aqui no Brasil mesmo que vingou as armas com a nomenclatura de 380. Apesar de no calibre tá escrito 380, ele é da família 9mm. E mais uma coisa que eu quero falar pra vocês. Nós temos aqui 9x17, que isso aqui é um 9mm. Só que não é um 9x19. Muitas pessoas, quando falam 9mm, estão se referindo hoje em dia ao 9x19. Existe também o 9x18, Makarov, que ele já saiu em desuso. Você tem também o 38 SPL. Você tem também o nosso querido calibre 357 Magno. Então, sim, nessa mesa aqui, se eu tivesse o 380, o 38, o 9mm e o 357, todos eles pertencem à mesma família de diâmetro. E, sim, o 380 é um 9mm, mas é um 9mm curto. O que eu acho do 380? Eu gosto muito desse calibre, gente. Eu vejo que, nos dias de hoje, tem muita galera comprando arma de fogo. E o que eu quero mais é que as pessoas comprem arma de fogo. Que se dane se é G2C, se é RT85, se é uma 22. Eu não vou entrar em detalhes se é uma arma realmente certa. Mas a pessoa pode comprar uma arma. Compre quantas você puder. Porque nós estamos passando por um momento de oportunidade. E não quer dizer que mais hoje, mais amanhã, essa oportunidade será a mesma ou ainda teremos ela. Então, é aquilo. Se você tem uma 380, é melhor do que nada. Se você tem um 22, é melhor do que nada. Uma pedra é melhor do que nada. Para defender, a nossa vida vai unhas e dentes. Então, claro, devido ao preço de hoje em dia, Eu recomendo de olhos fechados o 9mm, em comparação com o 380. Em comparação com o 38 e o 357, eu recomendo o 357. Porque o 357 está mais barato do que o 38. E a 9mm está mais barato do que uma 380. Vocês querem alguns exemplos? Tudo bem, eu vou dar alguns exemplos. Por uma diferença mínima, você pega uma TH9. Ah, não, mas a TH9, ela então está mais cara, né? Sim. Então, pega uma G3C, uma G3, uma G2C. São armas que vão estar muito mais baratas do que uma 380. Hoje, no portfólio da Taurus 380, que você encontra ainda, É a TH380, a PT-58HC+, Que muita gente acha que a minha arma é uma 58HC+, Ela é uma 58SS. A capacidade original dela é de 12 disparos, mas com prolongador para 14. A 58HC+, é 19 disparos. E tem a 59, só que, pô, eu já vi lugar essas armas variando De 8 até quase 10 mil reais a plataforma Beretta. Mais caro que 9. E a TH380 chegando até os seus 6 mil e pouco, 5 mil e pouco, Não acho que vale a pena, gente. Eu estou sendo muito sincero e estou dando a minha opinião. Mas se você tem essa arma, com certeza ela vai funcionar. Agora, eu vou chegar no que eu acho que deveria ser o futuro do 380. Aqui no Brasil, nós temos o 380 sendo comercializado em armas tamanho full size. Enquanto nos Estados Unidos, o 380 ainda tem um público que procura ele. Sendo mulheres, sendo atiradores iniciantes, Atiradores que eu falo pessoas que querem se defender, não é? Tiro esportivo. Lá nos Estados Unidos, não tem isso que aqui no Brasil tem. Ah, eu quero comprar uma arma, entre aspas, eu quero um porte, tem que ser pelo Sigma. Não, eu quero portar essa arma, mas eu não quero a burocracia, eu vou portar irregular. Ah, eu estou querendo portar uma arma, eu vou solicitar o porte federal. Não tem passagem pela polícia. Você, no caso, não tem antecedentes criminais. Seu psicológico está em dia, você reside lá? Ou você tem um green card? Tudo bem, você pode comprar sua arma de fogo. Você quer uma arma de defesa? É uma arma para defesa. Você quer uma arma de caça? É uma arma para caça. Você quer colecionar armas? Não tem negócio de licença para colecionar armas. Compre quantas armas, quantas munições, quantos carregadores você quiser. Não caiam nessa de querer não. O Estado é o nosso amigo. Menos armas, menos criminalidade. Para o YouTube. Aqui, olha. É isso aqui que eles querem fazer com a gente. Então, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte. Menos armas é igual mais criminalidade armada. A gente se ferrando e a gente não tendo condições de se defender. Ah, Douglas, você está fazendo gestos aqui no YouTube. Eu não estou esperando ganhar dinheiro nenhum. Se algum dia esse vídeo for desmonetizado ou não. Eu prefiro que as pessoas gostem de mim pela verdade que eu falo. Não pelo que elas gostariam de escutar. Então, o que acontece? Nos Estados Unidos, você vê as pocket gun. Aqui, quem é mais antigo, já deve ter visto a Taurus 738. Aqui no Brasil, nós não fomos contemplados com a Taurus Spectrum. Que seriam ótimas armas para o 380, que você vai portar no bolso. Eu sou um cara que tem 1,91m. Seria perfeito para me guardar no bolso. Municiada, mas um carregador. Aí a pessoa vai falar comigo. Poxa, é mais fácil o cara estar com uma 380 com uma 9. Você está em casa. Vamos supor que é um dia ensolarado. Você está de bermuda Tactel com um coldre de bolso. Você pode estar com ela no seu bolso. Você está com mais um carregador. Ah, mas é baixa capacidade. Mas para o 380, ele nunca foi desenvolvido para você poder estar usando um trambolho desse. Não estou desmerecendo quem tem. Tenho, gosto, não me desfaço. Aí a gente vai chegar no ponto. E o que você acha da G2C em 380? Eu acho que não tem por que mexer na G2C. Nós temos a G2C, G3C. Nós temos a G3XL, que eu não gostei muito. Temos a G3Toro. A família G está crescendo. Eu queria que chegasse a G3X. que não tenha aquela porcaria de trava lateral, mas tudo bem. Mas é aquilo. A Taurus poderia trazer... Eu fiquei muito animado quando eu vi, só que não era em 380. Era 9x19. A G2S em 380. Onde ela poderia ter uma capacidade de 7, 8 disparos no calibre 380. Poderia vir um carregador a mais. Ah, mas tem que ver 3, 4 carregadores. Ela seria uma arma pocket. Não é uma arma focada para a sua defesa residencial. Ah, mas ela é praticamente do tamanho de uma G2C. A G2C também, o foco dela não é defesa residencial. Vai servir? Óbvio que vai servir, gente. Se por muito tempo muita gente utilizava um RT-85, 5 tiros de 38, 2 polegadas, não é uma G2C. Com 3 polegadas e pouquinho de cano. Com 12 mais 1 que não vai servir. Se colocar um prolongador da Dizzy Shot para 15 mais 1 que não vai servir. Claro que vai. Mas ainda mais em situação de defesa residencial, eu acho que mais munição e um cumprimento de cano é interessante. Mas isso aí eu posso falar num próximo vídeo. Diferença de defesa residencial e defesa urbana. Então, eu acho que o futuro para o calibre 380, ainda mais a Taurus. Eu não estou falando que a Taurus é a melhor marca do mundo. Eu gosto da Taurus, mas eu também gosto de muita marca importada. Ela poderia dar o chute no pau da barraca e estar trazendo armas micro compactas. Voltar com a 738, fazer com uma textura legal, como se fosse tipo uma TH, ficaria legal. Trazer a Spectrum. Aí o 380 vai ter sentido. Agora vai ter gente que vai me perguntar. Será que eu vou conseguir comprar munição ainda de 380? Eu não vejo porque você não conseguiria. Se tiver algum modelo sendo lançado ainda, vocês me falem. Qual modelo que a Taurus ainda está lançando? Novidade em 380? Nenhum. Mas o 380 vende. Qual modelo a Taurus está lançando no calibre 765 ou 32 alto? Nenhum. Mas se você tiver o craft da sua arma, você compra cartela de 32 alto. Qual é a arma que a Taurus está lançando no calibre 22 curto, 22 short? Nenhum. Mas se você tem o craft, você compra. Então é o que eu falo. Não é porque pode não ter novidade que você não vai comprar a munição. Enquanto a munição for fabricada, eu acredito que eles vão continuar fabricando, vai ter. Igual o calibre .40. Não vou entrar em detalhes se eu acho que é um calibre ruim ou bom. Eu já vi muita repercussão. Acredito que tiro a tiro ninguém quer tomar. O importante é você treinar, você estar apto a usar a sua arma de fogo. Mas é a mesma coisa. Se o calibre .40 não tem novidades no mercado nacional. Não sei fora. Mas acredito que fora também não. E se tiver, é muito pouca. Mas você vai conseguir a munição. No pior dos casos, você pode ter dificuldade de encontrar munição nacional e ter que partir para uma munição importada, onde dependendo do caso vai ser um pouquinho mais caro. E antes que alguém queira falar para mim não, mas a munição importada, o acabamento dela é boa. Tá bom. Essa munição aqui, vocês estão vendo algum ponto de corrosão, algum dano na espoleta, algum dano na ogiva? Nenhum. Agora me expliquem como é que eu já fui em um clube de tiro. Eu vi uma caixa de um lote de munição Federal, Frame Protect, onde estava cheio de corrosão apresentada no estojo, perto da espoleta, no culote. Não na espoleta em si, no projetil, no chumbo. Ah, mas eu já sei o que vão falar. Isso aí é porque os Estados Unidos estão tendo muita demanda de compra de munição e com isso eles estão abaixando no seu fator de qualidade. Tá bom. Se for valer isso, a Taurus fornece bastante arma para a polícia aqui no Brasil. Tem armas que ela exporta para fora do Brasil, tanto para os Estados Unidos, quanto algumas forças armadas. A gente pode dar como exemplo a CT-40, o T-4. E mesmo assim as munições continuam tendo a qualidade delas. Já pude disparar com munição CBC, que estava há mais de 40 anos guardada e toda ciclada. E detalhe, foram 380. Então o que eu falo? Eu não estou falando que comprar munição importada é ruim, tanto que aqui, por exemplo, nós temos 357 Black Mamba. Temos aqui em casa Federal, American Eagle, Ojival 124 Grands e são munições boas. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é uma munição que eu não tenho que reclamar. A mesma coisa, vai ter gente que eu já vi reclamar de arma Taurus. Arma Taurus é ruim, quer ficar metendo pau na arma Taurus. Tá bom. Você dá manutenção na sua arma, você treina com a sua arma, você está usando uma munição que ela esteja ainda num tempo de validade, sem apresentar aquelas oxidações, aqueles pontos azulados, meios verdeados. Se você estiver usando, realmente você está colocando a sua vida em risco. A arma pode travar, pode não estar funcionando, ainda mais se nunca teve uma manutenção, aí depois a arma é merda. Mas tudo bem. Cada um sabe o que faz. Eu poderia até falar alguns relatos de conhecidos para vocês no próximo vídeo, onde fazer um comparativo. Por que eu gosto da Glock? O Glock não é, porque eu gosto da Taurus. Se bem que eu gosto da Glock também, só que não são todos os modelos. Assim como não são todos os modelos da Taurus que eu gosto. Mas aqui está a minha opinião, gente. Calibre 380. Qual é o fim dele? Na minha opinião, não vai ter mais lançamento do 380 em arma grande. Se a indústria nacional quiser manter esse calibre vivo, tem que trazer as micro compactas. Munição, acredito que vocês compram. Ah, mas e o calibre 38? O calibre 38 é vendido até hoje. Tem lugar que ainda tem gente que prefere o 38 ou o 357. Tem forças armadas que ainda utilizam o revólver. E é o calibre 38 que está sendo usado. Munição, você vai continuar comprando. Isso aqui é um 357. Ele está devidamente desmuniciado, é um RT608. Se você é novo, acompanha que vai ter vídeo dele mostrando o polimento dele aqui. Vai ficar bem bacana. Isso aqui é porque o número de série dele está tampado. Então, gente, o que eu posso falar para vocês é o seguinte. Um revólver desse aqui, não estou falando que é 8 tiros, mas 38. Você já viu várias configurações de 38, com certeza. Nem que seja na internet. 357, 2, 3, 4 polegadas, 1 polegada e pouco, 8 polegadas. Desde competição para uso policial, defesa patrimonial, defesa residencial, porte velado, o cara utilizar o 38. Então, o 38, na minha opinião, dependendo da munição, é claro, mas ele sai bem com vários canos. O 357, para mim, é de 4 polegadas para cima. Menos do que isso, eu não gosto muito. Já pude testar com 3 e 2 polegadas e não gostei muito, não. Para mim, é de 4 polegadas para cima. Então, gente, está aqui. Esse aqui é o vídeo que eu tinha para falar. Calipto 380. Qual é o fim dele? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você for novo aqui, peço que você curta, se inscreva, compartilhe com os amigos. E, se puder, me segue no Instagram, que eu estou sempre postando alguma novidade por lá. No mais, é isso. Forte abraço, galera. Valeu. E, se puder, me segue no Instagram, que eu estou sempre postando alguma novidade por lá.